Opa pessoal, beleza? Gabriel aqui, velho. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal, beleza? Então eu quero trazer pra vocês aqui, né, galera, como vocês podem estar tendo as novas texturas, né, dos minérios, né, que foram adicionadas, né, galera, não é nem novos minérios, né, é uma textura, né, que modifica aqui os minérios, que ela foi adicionada aqui ao Minecraft Java Edition, aqui na última snapshot, né, se eu não me engano foi a 21W07A, tivemos novas texturas adicionadas lá no Minecraft Java, e o carinha conseguiu, né, agora, fazer uma textura aqui pros minérios, né, galera, pra deixar aqui meio que parecido, né, ou quase igual ao que é o do Java Edition, e eu vim trazer pra vocês essa textura, beleza? É simplesmente uma textura que vai estar modificando os minérios, beleza? Se você quiser estar baixando, o download dela vai estar na descrição aí pra vocês, beleza? Então eu vou estar mostrando pra vocês, né, garoto, o download tá na descrição, e já já eu mostro pra vocês como tá instalando ela aqui no seu mundo, galera. Mas é isso aí, pessoal, se o vídeo começar, mano, deixa o seu likezão aí embaixo, que é bem importante, se é novo, porque, mano, chegou agora e gostou do nosso conteúdo. Se inscreva assim, né, galera, é tucinha pra não perder nenhum vídeo novo, e compartilhe com seus amigos, beleza, pra quem se fique sabendo, e dessa texturinha, né, que modifica aqui a textura dos minérios aqui do seu MCP. Beleza? É isso aí, galera, cheio de enrolações e bora lá, galera. Então, galera, você pode estar abrindo aqui o seu inventário, então tá minerando aí pelo seu mundo de sobrevivência, que você já vai notar, né, que tem uma modificação aqui, no caso, nas texturas aqui dos blocos aqui, beleza, mano? Basicamente aqui, esses são os blocos, né, o único que não tá modificado, se eu não me engano, no caso aqui é o de diamante. Mas como vocês podem perceber, galera, olha que topzera que fica, né, cara? Muito da hora, né, galera, as texturas aqui dos minérios. Basicamente, o pessoal modificou esse aqui na versão, na snapshot de numeração 20W07A, né, se eu não me engano, esse aqui também não tá modificado, de lápis tá azul e tá modificado esse de carvão também, e acho que esse de esmeralda, né, eu acho que... Não, cara, pera aí, não tá modificado, acho que são só esses quatro aqui mesmo, beleza? Basicamente, né, cara, é o pessoal modificou aqui essas texturas, né, aqui no Minecraft Java, pensando aqui no pessoal que tem problemas com daltonismo, né, galera, que o pessoal que é daltonico aí. Então o pessoal tá levando muito em consideração, né, galera, essas pessoas que tem esse tipo de doença, né, visão, essas coisas assim, beleza? Tanto que na época aí, né, galera, teve um tempo atrás, né, que teve uma mudança, né, aqui no Minecraft, que teve uma... meio que suporte, né, pro pessoal que tem deficiência visual, né, galera, o pessoal adicionou realidade virtual ao jogo, beleza? Isso é bem fera. E agora eles tão modificando aqui as texturas dos blocos, né, aos pouquinhos, beleza? Minecraft Java teve muitas outras modificações aqui nos blocos, mas o carinha conseguiu, né, tá fazendo isso aqui pro nosso MCP, cara. Isso aqui vai tá chegando em breve, né, na próxima... no caso aí na atualização Caves and Creeps, beleza? Só não sabemos em qual versão, né, que vai tá chegando aqui pra gente, né, mas isso aqui vai tá chegando em breve aqui pra MCP, beleza? Minecraft Bedlock em geral, galera. Então essas são as notificações, né, que a textura faz nos blocos, e agora eu vou tá mostrando pra vocês como tá instalando ela no seu MCP, beleza? Então, bora lá, galera. Então agora a instalação é o seguinte, mano, vocês podem tá extraindo aqui, no caso, essa área aqui, o chamado de Stinktory, beleza? Pack, no caso, você pode tá extraindo ela lá pra pasta Games, né, do seu jogo, você extrai ela normalzinho, aí você extrai bem aqui pra pasta Games, cadê, cara? Pasta Games com o ponto Mojang, pasta Ressource Packs, né, dá um OK, beleza? E depois disso, né, mano, já vai tá tudo certinho aí pra vocês, e basicamente agora é só você tá entrando no seu jogo, né, e tá ativando a textura lá dentro, beleza? Então, bora fazer isso agora, cara. Então, galera, depois de você entrar no seu jogo, você clica aqui em jogar, né, normalmente aqui, cria o mundo, entra em edita, eu vou tá editando aqui mesmo, beleza? É um vídeo bem rápido, né, galera? Só uma texturinha básica aí. Então você vem aqui em complementos, né, pacote e textura, aí no caso vocês vão tá vindo aqui em meus pacotes, beleza? Você vem aqui em meus pacotes, ativa aqui a textura de Stinktory Spec, beleza? Clica em ativar. E pronto, mano, é só você tá entrando no seu mundo, não é preciso tá ativando essas opções de experimentos, né, não ative nenhuma, não tem necessidade, beleza? Você já pode tá entrando diretamente aqui no seu mundo, ou então tá criando o seu mundo de boas, que no caso a textura já vai tá modificando aqui a textura aqui dos blocos aqui, beleza? Dos minérios aí, né, isso vai tá chegando aqui em breve. Aqui pra nós, né, jogadores do Kitboon Crash e Bedwalk, beleza? Mas o que eu vi só, isso aqui foi o vídeo, né, galera? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu likezinho aí embaixo, né, cara? Que é bem importante ser novo porque, mano, chegou agora e gostou do nosso conteúdo. Inscreva-se, né, galera? Ative o sininho pra não perder meu vídeo novo. Compartilhe com os seus amigos, né, pra que vocês fiquem sabendo aqui dessa textura, né, que eu notifico aqui os minérios aqui do nosso MCP, beleza? Lembrem que o da hoje tá na descrição, né, junto com os créditos ao criador. E se você não souber passar pelo link, tem o link de um vídeo na descrição ensinando. Passa no vídeo que eu postei hoje mais cedo, né, cara? Tá bem fera aí, né, sobre o lado do Tinkers. Passe aí, né, cara, se você não viu esse vídeo aí, beleza? Mas é isso aí, pessoal. Obrigado pela sua visuolação e pela audiência. Até o próximo vídeo, ó. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho